MST, 40 anos de terror, inimigos do Brasil e dos brasileiros, inimigos de quem produz, gera empregos e riqueza, inimigos da família, da civilização, inimigos da nação. São somente essas pessoas, essa minoria que hoje tem algo a comemorar nos 40 anos do MST. Por outro lado, quem acredita no trabalho honesto, na construção, em vez da destruição, hoje só tem a lamentar. São 40 anos de vergonha, 40 anos de destruição, hashtag MST, 40 anos de terror. Contudo, ninguém pode dizer que o MST não tem um legado. Em 2023 eu presidi a CPI do MST e lá eu pude confirmar alguns crimes que eles cometem. Nós escutamos 25 testemunhas, analisamos vários documentos, cumprimos inclusive visitas a assentamentos. Gente, se eu for listar os crimes, seriam dezenas, mas eu vou começar com alguns. Trabalho análogo à escravidão, violência contra crianças e mulheres, tortura e lesão corporal, corrupção de menores, lavagem de dinheiro, esbulho possessório, que é a invasão, crimes ambientais e contra animais, extorsão, falsidade ideológica, associação criminosa, precarização da vida, dano ao patrimônio público, incitação ao crime. Ufa, tem mais. Mas tudo isso, toda essa vergonha, todo esse terror que hoje o governo federal, o PT, a esquerda e boa parte do jornalismo estão comemorando, está errado. Ano passado, para vocês terem uma ideia, o governo Lula, em quatro meses, invadiu mais que os quatro anos do governo Bolsonaro. Que vergonha. Mas, com a CPI do MST, nós tivemos uma grande reação. Nós encerramos o trabalho encaminhando sete projetos de lei, além de investigações de envolvidos com o terrorismo do MST. O governo do PT, como sempre, agiu de forma sorrateira e buscou enfraquecer a CPI para livrar os companheiros das investigações, incluindo autoridades com indícios de crime de violência. Mas nós não vamos parar. Ao contrário, estamos apenas começando. O legado da CPI, este sim, foi gigante. Além da frente parlamentar Invasão Zero, que já nasceu com enorme importância, encaminhamos sete projetos para punir com mais rigor as invasões a propriedades, impedir benefícios sociais relacionados à reforma agrária para invasores, classificar como terrorismo atos violentos contra a propriedade pública e privada e permitir a ação da polícia, sem a necessidade de ordem judicial para a reintegração. Enfim, a CPI do MST fez história, fazendo o MST recuar, justamente quando o bando voltava com tudo, graças à permissividade federal. Hoje não é dia de comemoração. Neste dia é um dia de tristeza. E eu reafirmo a disposição de seguirmos fazendo história em favor do Brasil de bem, contra a destruição, as mentiras e o terror da esquerda. Defender a propriedade rural é defender o Brasil. Por isso, fica. Hashtag MST 40 anos de terror.